Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, esse é o canal Link Fácil Tutorial e seja bem-vindo ao canal. Galera, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como instalar e configurar o aplicativo Telegram para o Windows. Visto que você já tem o Telegram no seu celular, eu vou mostrar para vocês aqui como que faz para instalar e para espelhar. Vamos lá, vamos abrir aqui no navegador uma nova guia e vocês vão digitar aí telegram.org, ok? Esse é o site do Telegram. E aí vai ter a página inicial do Telegram e aí você pode descer um pouquinho aqui, está vendo que já tem o desenho aqui de um computador? Telegram para PC barra Linux, você clica aqui. Um exemplo aqui, a gente está usando o Windows X64. Para saber qual a opção do seu Windows, você pode vir aqui no iniciar. Se você pesquisar por computador aqui, botar um direito propriedades. E aí vai mostrar qual o sistema do Windows que está. No meu caso aqui, 64 bits, está um X64, ok? Aí eu vou colocar aqui, baixe o Telegram para o Windows X64. Ele vai baixar o programa, o instalador dele. 28.2 MB, então depende da sua conexão aí para baixar aí rapidamente ou não. Já terminou aqui. Eu vou executar ele aqui agora normalmente. Português Brasileiro, avançar, avançar, avançar e instalar. Beleza. Iniciar o Telegram. Como vocês falam, Telegram ou Telegram? Start Message. Então você clica aqui. O que ele pede? Ele pede o seu número do seu celular que você tem o Telegram instalado, ok? Então eu vou colocar aqui. Clicar em Nest. Esse código vai chegar no seu celular no aplicativo Telegram, ok? Igual que chegou aqui para mim, ó. Então eu vou colocar esse código aqui. 819476. Prontinho. Agora eu espelhei o aplicativo Telegram. Juntamente o mesmo Telegram que está no meu celular está vinculado aqui no aplicativo do meu computador Windows. E aí já posso conversar. O Telegram aí vem, querendo ou não, substituindo o WhatsApp. Tem muita gente que usa o Telegram por ter mais recursos. Então decidi fazer esse vídeo para ajudar vocês. Espero que tenha esclarecido como que faz aí o download, como que instala e como que espelha aí no seu aparelho. Muito obrigado, galera. Vou ficar por aqui. Qualquer dúvida vocês podem comentar. E até a próxima dica. Valeu. Fui. Fui.